E olha quem tá aqui ó, Léo Zanotti, só pra falar do que? De videogame, o Neymar tá jogando lá em Santos, é isso Léo? É verdade, Neymar e Jean Xeradou a grande promessa do Santos, o jogo terminou a pouco, 9 a 4. A grande promessa é o Jean, né? É, a grande promessa é o Jean, o Neymar já é uma realidade. Os dois estão aqui só num jogo exibição, o jogo foi 9 a 4 para o Neymar, esse aqui é o troféu que o Neymar recebeu, a gente conversa com eles um pouquinho aqui. Neymar, como é que foi vencer o Jean nesse desafio? Ah, o Jean é um cara fraco, né? Já falei pra ele desde o começo que ia ganhar o jogo e a vitória foi concretizar, 9 a 4 pra mim. Vou falar um pouquinho com o Jean aqui, Jean, você que é uma grande promessa do Santos, sonha em jogar com o Neymar no profissional? Olha, eu já tive o prazer em 2005 de poder estar jogando com ele, e aí o Santos já teve Pelé, Zito, em 78 meninos da Vila, aí depois Diego, Robinho, e agora em 2012, se Deus quiser, vai ter Neymar e Jean. Aí está. O Neymar não quer vir aqui tomar uma aulinha, não? É, por isso que eu ia te falar, Tiago, o próximo desafiante, o Neymar já falou há pouco, quem vai ser? O próximo desafiante é você, Tiago, quero você, tô preparado. Ah, meu Deus do céu. Não, beleza, eu aceito o desafio, o Neymar pode vir aqui, eu só jogo em casa, tá, Neymar? Eu só jogo aqui no Globo Esporte, então você é nosso convidado pra vir aqui no estúdio, no nosso telão, pra gente jogar junto, tá bom? Semana que vem a gente marca. Tá bom, semana que vem a gente marca, então, beleza? Abraço, valeu, valeu, Léo, abraço pra vocês aí, bom trabalho. Vou pegar o Neymar, ele vai ver só.